Olá, vamos dos novos anos do Colégio Positivo de Grupi, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato, estou com mais uma aula do componente curricular de matemática e veremos nesse encontro o objeto de conhecimento, racionalização de denominadores. Lembrando que essa aula de hoje vai ser apenas uma mera correção dos exercícios que foram deixados na aula há duas semanas atrás, tudo bem? Então espero que vocês tenham feito os exercícios, que vocês tenham acertado, pelo menos os que eu vou corrigir aqui e que as eventuais dúvidas que vocês possam vir a ter, elas possam ser sanadas com essa aula de hoje, ok? Então vamos lá! A nossa primeira questão, que a gente vai ter que resolver aqui e corrigir nessa aula, ela diz assim Usando o primeiro caso de racionalização de denominadores, resolvo Só lembrando pessoal, esse primeiro caso que está sendo citado aqui, ele é aquele em que o denominador da minha fração ele vai ser representado por uma raiz quadrada, que é a situação essa que está acontecendo nesse primeiro exemplo aqui na primeira alternativa, 4 sobre a raiz quadrada de 3 Então para eu conseguir resolver isso, eu tenho que encontrar o meu fator racionalizante Quem é o meu fator racionalizante? Conforme o que eu já expliquei para vocês, ele vai ser sempre o número de baixo, nesse primeiro caso Então aqui vai acontecer assim, eu vou pegar a minha expressão original, 4 sobre a raiz quadrada de 3 e multiplicar o meu numerador, que é o 4, pela raiz quadrada de 3 e multiplicar o meu denominador pela raiz quadrada de 3 Então nesse caso vai ficar assim, 4 vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 Aí aqui é uma multiplicação de fração, que a gente multiplica em linha reta O numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador Então aqui vai ficar 4 raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 vezes 3 Por quê? Porque aqui nesse caso eu vou repetir a raiz e vou multiplicar o que está dentro dessas raiz Então ao fazer essa multiplicação, o que eu vou obter? 4 raiz quadrada de 3, que nesse caso aqui, nos demais exemplos que a gente vai resolver nessa aula Eu não vou multiplicar aqui na parte de cima, eu só vou estar repetindo, porque não é interessante fazer isso Então vai ficar 4 raiz quadrada de 3 sobre, quanto é que vale 3 vezes 3? 9 Então aqui vai ficar raiz quadrada de 9 Quando eu calcular a raiz quadrada de 9, qual é o valor que eu vou obter? 3 Então a resposta final desse exercício aqui vai ser 4 raiz quadrada de 3 sobre 3 Nesse caso eu não consigo fazer mais nada, porque 4 não é divisível por 3 e essa é a resposta final desse exercício A letra B eu tenho que racionalizar 45 sobre a raiz quadrada de 3 Quem é o fator racionalizante? Eu creio que vocês concordem que vai ser a raiz quadrada de 3 Então nesse caso aqui eu vou pegar minha fração original, 45 sobre a raiz quadrada de 3 E vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo meu fator racionalizante, que aqui é a raiz quadrada de 3 Ok? Então 45 vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 Ao fazer isso, 45 vai ser multiplicado pela raiz quadrada de 3 Eu só vou estar repetindo isso sobre a raiz quadrada, porque aqui eu vou repetir a raiz e multiplicar o que está dentro dessa raiz Coincidentemente o que está dentro dessas raiz aqui nos dois casos é quem? É a raiz quadrada de 3, então eu vou pegar 3 vezes 3 Ao fazer essa multiplicação vai ficar com 45 raiz quadrada de 3 sobre 9 Observem que aqui agora eu vou ter que calcular a raiz quadrada de quem? De 9 E quanto é que vale a raiz quadrada de 9? 3 Então aqui a minha resposta desse exercício ficaria 45 raiz quadrada de 3 sobre 3 Só que eu percebo que 45 é divisível por 3 Então quando eu pegar 45 e dividir por 3, eu vou obter 15 raiz quadrada de 3 sobre 1 Ou 15 raiz quadrada de 3 Dos dois jeitos, as duas formas que você escrever, ambas são respostas desse exercício Aí você que escolhe qual das 2 você quer representar, ok? Já a letra C desse exercício eu tenho que racionalizar 9 sobre a raiz quadrada de 2 Quem é o fator racionalizante aqui? Muito bem, raiz quadrada de 2 Então eu vou pegar 9 raiz quadrada de 2 e multiplicar o 9 pela raiz quadrada de 2 E o 2, a raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 2, ok? Então aqui vai ficar assim, multiplicando em linha reta A gente tem o seguinte, 9 raiz quadrada de 2 sobre, aqui o que eu faço? Eu vou repetir a raiz e multiplicar 2 vezes 2 Quando eu pegar 2 vezes 2 e multiplicar, o que eu vou obter? 4 Então aqui vai ficar, minha conta vai ficar 9 raiz quadrada de 2 sobre 4 Quanto é que vale a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 vale 2 Então, finalizando essa conta aqui, eu vou ter 9 raiz quadrada de 2 sobre 2 Lembrando que aqui a minha resposta é essa, porque não dá para fazer nada Não dá para eu aplicar uma situação igual a essa que aconteceu na letra B Porque 9 não é divisível por 2, ok? Eu só fiz esse processo um pouco mais detalhado na letra B Porque os números que eu obtive aqui foram números que eram divisíveis Caso que não aconteça na letra C Espero que vocês tenham conseguido entender como é que é feito esses exercícios E aqueles que vocês não conseguiram ainda resolver Vocês usem esses exemplos aqui, essa correção para que vocês consigam fazê-los, ok? Ok? Por exemplo, a letra A que foi proposta para que vocês pudessem resolver Aqui a gente percebe que o nosso denominador é uma raiz sexta, ok? Então nesse caso aqui, o que eu tenho que perceber? Se no meu denominador eu tenho uma raiz sexta, o meu fator racionalizante tem que ter na escrita dele uma raiz sexta, ok? Ao fazer isso, a gente vai ter que realizar o que nós vamos chamar de cálculo auxiliar Como é que a gente faz isso? A gente identifica quem é o expoente do radicano, nesse caso aqui é 2 E a gente identifica quem é o índice, que nesse caso aqui é 6 Então a gente pega 6, que é o índice, menos 2, que é o expoente do radicano Ao fazer essa conta, a gente obtém o quê? 4 E aí o nosso fator racionalizante vai ser como? Ele vai ser essa expressão que está sendo destacada aqui, raiz sexta de 2 elevado a 4 Aí aqui é uma multiplicação de fração, a gente multiplica em linha reta Ao realizar essa multiplicação, a gente vai obter 4 raiz sexta de 2 à 4 sobre a raiz sexta de 2 ao quadrado vezes 2 à 4 Porque aqui a gente repete a raiz, o radical, e multiplica o que está dentro dessa raiz Que nesse caso aqui é 2 ao quadrado e 2 à 4 Ao fazer isso, observe que aqui dentro, essa nova expressão que eu estou grifando para vocês Estou destacando ela para vocês Ela é uma expressão em que ela é uma multiplicação de potência de mesma base A gente resolve isso fazendo o seguinte Observe, a gente conserva a base e somos expoentes Então, ao fazer isso, nós vamos ficar com 4 raiz sexta de 2 à 4 sobre a raiz sexta de 2 elevado a 2 mais 4 2 mais 4 vale quanto? 6 Então, nesse caso, eu vou ter 4 raiz sexta de 2 à 4 sobre a raiz sexta de 2 à 6 Observe que aqui, o expoente e o índice têm o mesmo valor Com isso, esse 2 vai sair de dentro da raiz e vai ser escrito assim 4 raiz sexta de 2 à 4 sobre 2 que saiu do nosso passo anterior Ele sai de dentro da raiz Ao fazer isso, eu percebo que 4 é divisível por 2 Então, como é divisível por 2, eu vou obter 2 raiz sexta de 2 à 4 Nosso próximo exercício Observe que agora, o meu denominador é uma décima sexta raiz Onde o nosso denominador, o índice dele é 16 Então, se aqui está acontecendo isso que eu falei para vocês O meu fator racionalizante, que aqui eu vou encontrar Ele vai ter que ter na escrita dele o número 16 No nosso índice Então, a gente vai pegar o nosso fator racionalizante Entre o índice, que é quanto? 16 E o expoente do radicando, que é 6 16 menos 6 dá 10 Então, com isso, nós vamos ter 5 vai ser multiplicado pela décima sexta raiz de 2 elevado à décima Sobre 2 à sexta A décima sexta raiz de 2 à sexta Vezes a décima sexta raiz de 2 elevado à décima E aqui, a gente multiplica em linha reta Ao realizar essa multiplicação em linha reta Vai ficar 5 vezes a décima sexta raiz de 2 elevado à 10 Sobre a décima sexta raiz de 2 elevado à 6 Vezes 2 elevado à 10 Que é aquilo que eu falei para vocês Aqui a gente conserva a raiz e multiplica o que está dentro O que está dentro é 2 à sexta e 2 à décima Aí, com isso, aqui a gente aplica a propriedade de potenciação Potência de mesma base Conserva a base, o 2 E soma os expoentes, 6 mais 10 Quando a gente somar, a gente vai obter 6 mais 10 dá 16 Ao fazer essa multiplicação O que nós vamos obter? 5 vezes a décima sexta raiz de 2 elevado à 10 Aqui é um 10 2 elevado à 10 Sobre a décima sexta raiz de 2 elevado à 16 Como esses dois caras são iguais Como esses dois caras são iguais Esse 2 aqui vai sair de dentro da raiz Ficando isso aqui 5 vezes, aqui novamente é um 10 Ok? Então, 5 vezes a décima sexta raiz de 2 elevado à 10 Sobre 2 Que sai de dentro da raiz Certinho? A letra C Ela diz o seguinte Eu tenho que racionalizar 43 sobre a raiz oitava De 2 elevado à terceira potência Então, para isso Quem é o meu índice? É 8 Quem é o meu expoente do radicando? Ele é 3 O que eu vou ter que fazer? O cálculo auxiliar Pega 8 menos 3 Quando eu realizar essa subtração Eu vou obter o meu fator racionalizante Que vai ser uma raiz oitava de quem? 2 elevado à quinta Esse 5 foi da subtração que nós fizemos Ok? Então, aqui a gente multiplica em linha reta 45 vezes a raiz oitava de 2 à quinta Sobre a raiz oitava de 2 à terceira Vezes a raiz oitava de 2 à quinta potência Ao fazer essa multiplicação Nós vamos obter 43 vezes a raiz oitava de 2 à quinta Sobre a raiz oitava de 2 à terceira Vezes 2 à quinta Porque aqui é a mesma coisa Que aconteceu nos exemplos anteriores Eu vou repetir a minha raiz E vou multiplicar o que está dentro dessas raízes Ok? Então, aqui o que está dentro É 2 à terceira e 2 à quinta Ao realizar essa multiplicação O que a gente vai obter? Aqui é o caso que aconteceu anteriormente Nos outros exercícios Eu vou pegar e repetir o 2 E vou somar os expoentes Multiplicação de potência mesma base Conserva a base, o 2 E soma os expoentes Os expoentes são 3 e 5 3 mais 5 vale 8 Observe que agora O meu índice é 8 E o meu expoente do radicando é 8 Eles dois vão se eliminar Esse número 2 vai ser dentro da raiz E a nossa resposta vai ficar com 43 raiz oitava de 2 à quinta Sobre 2 Então, espero que vocês tenham Conseguido entender Como é que se faz esse cálculo E em uma outra aula Que eu puder Fazer mais correções Os exercícios Eu vou estar corrigindo Para que vocês não fiquem Com tantas dúvidas Assim ainda Nesse tempo Então, pessoal Para que a gente possa Finalizar essa aula Eu vou resolver dois exercícios Do terceiro caso Que foi aquele que eu apresentei Na nossa última aula Ok? Esse terceiro caso Lembrando que eu expliquei Para vocês Que ele é aquele que é Caracterizado por a gente Ter uma soma Ou uma subtração Envolvendo raízes quadradas Então, se eu tiver Uma situação que nem essa aqui 2 sobre a raiz quadrada de 7 Mais a raiz quadrada de 5 O meu fator racionalizante Ele vai ser dado Pelos números Que estão embaixo Com uma alteração Eu vou trocar Na hora que eu estiver escrevendo Esse sinal Que está entre esses dois números Então, como aqui O sinal é um sinal de mais Quando eu estiver escrevendo O meu fator racionalizante Eu vou colocar Entre eles Um sinal oposto Que no caso Seria um sinal de menos Ok? Então, aqui ficaria assim 2 sobre a raiz quadrada de 7 Mais a raiz quadrada de 5 Que é a minha expressão original Multiplicada por quem? Os mesmos números No caso, raiz quadrada de 7 E raiz quadrada de 5 Com uma pequena alteração Originalmente não era mais Agora vai ser o que? Menos Então, vai ficar 2 Que multiplica a raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 E raiz quadrada de 7 Mais a raiz quadrada de 5 Que multiplica a raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 Por que eu faço dessa forma? Porque eu vou lembrar Dessa regra Que nós estudamos no ano passado Que é conhecida como O produto da soma Pela diferença de 2 terços Então, ele diz assim Quando eu tenho A mais B Vezes A menos B Isso aqui vai ser igual A elevado ao quadrado Menos B elevado ao quadrado Quem faz o papel do A aqui Se nós fossemos comparar Seria a raiz quadrada de 7 Quem faz o papel do B Se nós fossemos comparar Seria a raiz quadrada de 5 Então, aplicando essa regra Aqui vai ficar Só basta você trocar Onde tiver o A Pela raiz quadrada de 7 E onde tiver o B Pela raiz quadrada de 5 Aplicando essa regra A gente vai ter 2 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 Sobre a raiz quadrada de 7 ao quadrado Menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado Ao aplicar essa regra A gente vai ter o que? Essa raiz quadrada aqui Vai se eliminar com 2 Ok? Dessa forma o 7 vai sair de dentro da raiz E essa raiz quadrada aqui Ela vai se eliminar Com o 2 do nosso expoente Com isso o 5 também sai de dentro dessa raiz Ficando essa expressão aqui 2 que multiplica a raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 Sobre 7 menos 5 Esse 5 aqui aconteceu a mesma coisa anteriormente Ele saiu por causa da mesma regra que eu apliquei Então ao fazer isso Eu vou subtrair aqui 7 menos 5 Quanto é que dá 7 menos 5? 7 menos 5 vale quanto? Vale 2 Então aqui vai ficar 2 que multiplica a raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 Sobre 2 Como aqui 2 é divisível por 2 Eu faço a divisão E portanto a resposta desse exercício é Raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 O próximo exercício que eu vou resolver É a letra C Onde eu tenho que pegar A 5 É sobre a raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 E racionalizar isso Conforme que eu expliquei O meu fator racionalizante Ele vai ser dado pelos mesmos números Eu trocando o que? O sinal que está O sinal original Então como aqui o meu sinal original Era um sinal de menos Eu vou trocar ele pelo que? Pelo sinal de mais Então aqui vai ficar O 5 sobre a raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 Vai ser multiplicado por quem? Pela raiz quadrada de 7 Mais a raiz quadrada de 5 Multiplicado e dividido Lembrando que esse cara aqui É o tal do fator racionalizante Quando nós aplicarmos essa regra A gente vai ter o que? Que lembrar que A raiz é A menos B Vezes A mais B Vai ser igual A elevado ao quadrado Menos B elevado ao quadrado Então trocando aqui Quem está no lugar do A Não é a raiz quadrada de 7 Quem está no lugar do B Não é a raiz quadrada de 5 Aplicando essa regra A gente vai ter o que? 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 Mais a raiz quadrada de 5 Sobre a raiz quadrada de 7 ao quadrado Menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado Aqui essa raiz quadrada com esse 2 Ele vai se eliminar Essa raiz quadrada com esse 2 Vai se eliminar Nesse caso aqui Quem que sai da raiz? O 7 E no segundo caso Quem que sai dentro da raiz? O 5 Então no final das contas A gente vai ter o que? 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 Mais a raiz quadrada de 5 Sobre 7 menos 5 Quanto que vale 7 menos 5? Aqui eu vou ter que resolver essa conta Quanto é que vale 7 menos 5? Vale 2 Então a minha resposta final desse exercício Ela vai ser o que? É 5 Vezes a raiz quadrada de 7 Mais a raiz quadrada de 5 Sobre 2 E no caso da letra A A resposta final foi Raiz quadrada de 7 Menos a raiz quadrada de 5 Ok, nono mano Essa foi a nossa aula Espero que vocês tenham conseguido compreender O que o professor aqui explicou para vocês Desejo a vocês Muitas felicidades Que vocês possam estar cuidando da sua saúde Não se colocando em risco E nem a os seus familiares Muito obrigado Até uma próxima oportunidade A oportunidade é essa Em que a gente vai estar falando Sobre Outros temas que são bem importantes Para a vida acadêmica de vocês Fiquem com Deus E até a próxima